Cronômetro zerado, tá valendo em Alvorada, Santos e Inter, você nosso convidado, nossa convidada Temperatura agradável, sem chuva, sai jogando curtinho no chão, o Inter Boa antecipação, já a primeira chegada dentro da área do peito, o Elzo manda por cima Espera a passagem, traz pra dentro, bola longa, bola boa, Ricardo, entre dois, dominou, limpo o goleiro, na trave Esse Internacional Ainda tem essa, quer mostrar serviço, mostrar que todo mundo entendeu, tá ligado, olha a chegada ali do Santos, é pênalti Na dividida com o Diego Esser, é pênalti pro Santos Abre os braços o goleirão, em 10 minutos, tem a chance na bola parada Respira fundo, relaxa o ombro, bateu Gol do Santos Felipe Laurindo, bola pra um lado, o goleiro pro outro Tá na frente o Santos, belíssima cobrança do Felipe Mais um, garoto aí, promessa o Felipe Laurindo, primeiro gol dele no ano Olha a batida aí, com o desvio do Ricardo, defesa tranquila Moritudo, goleirão do Santos E dá-lhe contra-ataque Vem na jogada individual, contra três e tá dando certo, vem a batida de longe Cobrança autorizada, é o Miguelito mesmo Só ele na bola, de frente pro gol, Miguelito Reposição rápida do Inter Bola dentro da área, Wendel, bola no chão, passou por todo mundo, com desvio, pra fora o chute do Alex Pelo menos dele não, né, pra defesa do Santos Olha aí, ó, mais um cruzamento Dividiu o Ricardo, ergue os braços O jogo já tá parado, tem falta Acompanha, sai sempre no chão, né Não tem chutão nesse time do Inter Bola por baixo, bola bom, olha o Santos, Miguelito com desvio na trave O rebote, Anzo Gol do Santos Enzo Monteiro no rebote da trave É a presença do artilheiro O Santos empurrando essa dividida, hein Um trabalho espetacular Destacaram em sul-americanos de base recentes Olha o levantamento de cabeça Ali o Anderson, defesa tranquila pro Gustavo Sobra aqui embaixo no Cauã Faz o cruzamento, passou de novo por todo mundo na área Pega ali na outra ponta de primeira A jogada ensaiada Bola boa, subiu de cabeça Tá viva, né Tentativa primeira do João Dallacorte Olho nessa sobra Sopra a pancada do Edel É o escanteio Olha aí a jogada Toque de cabeça Gol do Inter João Dallacorte de cabeça O capitão aparece Pra descontar pro Inter João Dallacorte Na cobrança rápida No detalhe pra você, ó Ganou até o câmera Levantamento do Cauã De cabeça Fecha a pita O levantamento Bola boa Aí passando ele quase por todo mundo O Inter tá na sobra Dallacorte Bateu dentro da área Arrumada é boa A pancada do Endel É escanteio Tem hora pra sair Mas escanteio pro Inter Buscando o gol de empate A cobrança fechadinha Vai passando por todo mundo Pegou nela O Pedro Cauã Depois perdeu Repressão colorada Da movimentação Dentro da área do João Bola vem fechada Anderson tava acompanhando Defende Gustavo Jundi Olha o Inter Ganhou bem na corrida O Ítalo Vem mais um cruzamento Ela passa e vai embora Passou pelo Pedro Boa saída ali do Pedro Limpou Tranquilidade Quase um golaço Ela pega na trave Tem o Endel Deixa de lado A pancada bonita Muito espalmou O rebote O Anderson Tava nela E depois a marcação Vamos ver silêncio aqui do Inter Já fala a Milena Bola dividida Sobra colorada Golaço do Pedro Gol Pedro Henrique Na gaveta Dá um golaço Para cima Para cima Manda ali o Endel Solta no Ricardo Traz para dentro Batida de fora Cai nela O Gustavo Aí o Pedro Tôr do gol do empate Joga essa bola na área Passando por todo mundo Corta o Inter Corta o Santos Perdão Ainda a pressão do Inter Tentativa do Rodriguinho Ricardo Essa vez mais na direita Ricardo Aí ó Ganhou na corrida do Gustavo No jogo Mas tive a impressão de pênalti Exato É um lance difícil Obviamente Mas impressão também De que houve o toque ali E acabou A ciência Jordana já comenta Alex Traz para dentro Cruzamento Puxou Bicicleta Está valendo ainda Dividiu ali o Endel Muito risco o Inter E o Ricardo Levou para a linha de fundo Bateu cruzado Atravessando a área Ela passou pelo Alex Conseguiu se organizar Defensivamente E vai se dando seu espaço Perdão Tenho dúvidas da condição Por enquanto Segue enfileirando Um bolaço Pintava para o Inter Olha o Rodriguinho Tentando essa bola Nas costas Dominou Deu certo Olha o Inter Dentro da área Perdeu O Jonathan de novo Mais um cruzamento Ítalo Bola fechada Assustou o Gustavo Terrebote Tem desvio Escanteio Esses os jogos De anteontem Vamos ver esse ataque Eu já completo Olha o Santos Batida linda Do Matheus Gol Gol Do Santos Entrou para brilhar Matheus Xavier A joia de 16 anos Trouxe para dentro E tirou com carinho Mandou com endereço Essa bola para o fundo Do gol do Inter Miguelito na bola Será que vai direto Tomou distância Um foguete A bola quica na frente Do Thiago Gomes Para o Matheus Xavier Pegando mal na bola O Gabriel E aí atrasa Toda jogada Legal ver o Jonathan De volta Pancada foi dura Está valendo Não conseguiu dominar O Guilherme Bahia Ítalo pegou ali De Trivelo na bola Isso Então tem que ter Esse ponto de atenção O Miguelito Pode completar Jogo Mandou por cima ali O Miguelito Despertando essa bola Do Rodriguinho Rodriguinho com efeito Bola bem aberta Na garantia Mandou para escanteio Gustavo Dentro da área Rodriguinho Gingando para cima Do João Alencar Levantou essa bola De cabeça Pegou o Guilherme Bahia Um campeonato longo Pela frente também Vamos ver Essa bola esticada Para o Rodriguinho Pegou de primeira Não tira muito O zagueiro de dentro Não Com mais a frente Obrança autorizada Movimentação colorada Dentro da área Iago na bola Fica na barreira E vai acabar Em Novo Hamburgo Uma última chance Resvalando de cabeça E a defesa Do Gustavo E agora Para comemorar Final de jogo Em Novo Hamburgo Oh Oh